A administração da casa geralmente são as mulheres que cuidam dos contratos com as empregadas domésticas. Para evitar problemas na justiça, fique por dentro do assunto nesta entrevista com o advogado, que tem um site e um livro sobre o assunto. Empregada doméstica grávida tem estabilidade no emprego, certo? Errado! Os direitos trabalhistas dos empregados domésticos geram muitas dúvidas. Para esclarecer estas dúvidas, foi criado há cinco anos um site sobre direito doméstico, que inspirou o livro Guia do Direito Doméstico, Cuidando de Quem Cuida do Seu Lar. Paulo, cinco anos de site e um livro agora. Como foi que surgiu a ideia de escrever esse livro? A ideia começou, podemos até dizer, com a criação do site. Eu publiquei um site na internet exatamente para suprir uma carência que existia na época, que nós, empregadores domésticos, queríamos algumas informações sobre este assunto e você não encontrava na internet. E tudo hoje você encontra na internet. Então eu tive a ideia de lançar esse site, em 1998. Então já em 1998, no segundo semestre, nós lançamos no segundo semestre, logo em junho ou julho de 1998. Então no mês de outubro, o jornal Folha de São Paulo fez uma matéria com o nosso portal. E ele ficou classificado entre os 600 melhores sites do Brasil. Quais são as principais dúvidas que vocês recebem dos empregadores? A partir de quando tem que se assinar a carteira profissional? Resposta, você tem que assinar logo com 24 horas. Admitir o empregado tem que assinar a carteira. Se, qual as férias do empregado doméstico? São 20 dias úteis ou 30 dias úteis? São 20 dias úteis. Se o empregado doméstico faz uso ao gosto dos feriados civis e religiosos? Não faz uso, a lei não, para. É outra, bem frequente. E a folga? Como é o direito à folga? A folga, ele faz uso a uma folga por semana, que a gente chama o repouso semanal remunerado, que deve ser concedido preferencialmente aos domingos, mas não é obrigatório. Você pode que o seu empregado pode trabalhar no domingo e folgar na segunda-feira. São 24 horas por semana? São 24 horas por semana. Ele saiu às 15 horas do sábado, ele tem que retornar às 15 horas do domingo. O que o empregador precisa é ter todos os recibos de pagamento de salário, 10º, 10º, férias, vale-transporte, ter o carnê da... a guia de recolhimento da previdência arquivada nos seus... na sua casa. Não na... como muitas pessoas recolhem e deixam ela na gaveta da cozinha. Ele recolha, dê uma cópia ao empregado e fica com a sua. Todo documento ele pode fazer em duas dias, uma via para o empregado e uma via para o empregador. Mas jamais ele deve ficar sem o documento. Quais são os principais direitos do empregado? O empregado, ele faz uso hoje ao salário proporcional às horas trabalhadas, ao salário mínimo proporcional às horas trabalhadas, onde você pode contratar o empregado, ele vai trabalhar 4 horas por dia, você só vai ter a obrigação de pagar meio salário mínimo por mês. Ele tem direito ao 10º salário, férias de 20 dias úteis, licença maternidade, licença paternidade, direito ao vale-transporte, onde o empregador vai pagar o que exceder a 6% do salário do empregado, ou seja, ele concede o vale, o vale, espécie mesmo vale, não em dinheiro, que é proibido você conceder o dinheiro. Você concede, vamos dizer, 48 vales por mês, mas você tem o direito de descontar o salário do empregado e 6%. O livro pode ser comprado pela internet e também em livrarias? Em livrarias, ele pode ser comprado na internet pelo nosso portal, no portal direitodoméstico.com.br, nas livrarias, aqui em João Pessoa, ele está sendo distribuído também já em todo o Brasil. E agora vamos à nossa primeira dica. As frutas são grandes fontes de energia e vitaminas. Você sabia que o coco é calmante?